A porta 10 do negócio conta aqui com a força tática do primeiro batalhão, a força tática consegue recuperar mais uma moto roubada e dois indivíduos com simulacro, eles iam fazer uma arrastão na área do primeiro batalhão, mas só que a tática atenta, sargento aqui ao comando, sargento, um simulacro e uma moto roubada já recuperada pela força tática do primeiro batalhão, como foi a prisão dos dois indivíduos? Isso, nós nos encontramos em rodas no bairro da Pissarra, próximo ao mercado e quando foi, avistamos os dois em atitude suspeita nessa motocicleta e feito a aproximação e abordagem, foi contato com eles simulacro, eles usam para simular uma arma de fogo para praticar roubo, então foi também consultado junto ao Copom a situação da motocicleta, então foi constatado que ela é produto de roubo também. Eles alataram o que da moto roubada? Segundo eles, sabe que compraram, mas cai por terra essas hipóteses, por conta de que eles usavam simulacro a fim de praticar outros roubos. Qual com a arma, simulacro que estava com qual desses dois aí? Eu estava com o cidadão aqui. Já tem passagem pela polícia? Não. Tu mora na região do qual bairro que você mora? Chapadinhaçu. Chapadinhaçu, a turma da Chapadinhaçu. E essa motocicleta, você comprou ela? Como foi? Eu era alugada, sim. Então você alugaram, pagaram quanto no aluguel aí? 50 reais. 50 reais, mas tu sabia que a moto era roubada? Não. Não sabia? Sem placa, sem nada. E aí, para que tu queria esse simulacro na cintura? Era para ninguém roubar a moto, só se defender. Mas tu mora lá na Chapadinha, o que você ia fazer aqui na capital? Conhecer com a menina. Conhecer a menina? Quem é essa menina? Aí você trouxe o rapaz para quê? Esse rapaz aí era piloto? Mas ele veio comigo também, senhor. Então você confessa que a moto é roubada? Se a polícia está dizendo... Que a polícia está mentindo. Não, se a polícia diz que é roubada, é porque é roubada. Ela consultou aí que é roubada. Então tá aí, sargento, eles estão dizendo aí que a moto é roubada. Se a polícia está falando, a gente diz que a polícia está mentindo. É o direito que assiste eles. Então eles vão prestar esclarecimento ao delegado e o delegado vai decidir. Foi puxado já pelo sistema da polícia? Isso, mas com certeza. Foi feita a consulta no Copom e ela é produto de furto desde o dia 19 de agosto. Então tá aí a equipe da Força Tática do 1º Batalhão aí, tirando de circulação esses dois indivíduos, ele com simulacro. Ele disse que veio para ver a namorada e trouxe o outro ali, o guarda-costas com o simulacro. Mas só que o simulacro leva com esse jovem. Isso, ele tem o direito de se defender, né? Então tá aí o sargento Braga, comandante da Força Tática do 1º Batalhão. Aqui os policiais, mais um, dois indivíduos tirados de circulação. Essa moto aqui sem placa, aqui com certeza que o dono vai agradecer o trabalho da polícia tirando de circulação esses dois indivíduos. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.